Sim, eu mudei de feed, sim, ele tá mara e óbvio que eu vou contar tudo pra vocês como eu faço, quais apps que eu uso e como que eu me organizo pra deixar ele incrível Olá! Hoje eu vou te ensinar a deixar o seu feed incrível, maravilhoso igual o meu E se você ama as dicas de Instagram, de feed, de como bombar nas redes já aproveita pra se inscrever nesse canal, apertar lá o sininho, não perder nenhuma notificação Então vamos lá! Eu tava amando o meu feed todo vermelhinho, só que eu já tava amando ele há muito tempo E feed é que nem cabelo, chega uma hora que eu falo assim Caralho, preciso mudar, ok? Vamos lá! E na hora que você já decide que tem que mudar, vai lá, faz, foi o que eu fiz E aí eu decidi fazer uma coisa diferente, tentar um padrão que eu nunca tinha tentado antes com frames, com molduras brancas e tal E pra isso eu me inspirei em alguns feeds como esses aqui que eu tô mostrando E um dos grandes fatores pra mim foi que a maioria dos feeds que usam molduras nas fotos molduras brancas ou são super cores pastel, cores mais mortinhas assim ou são super coloridos E eu não queria fazer nenhum desses dois Eu queria continuar com o lance mais pro vermelho, mais pro preto e usar as molduras mesmo assim Outra coisa, eu vi que muitos feeds que usam moldura usam as molduras só nas fotos horizontais ou só nas verticais E eu queria fazer uma mistura com isso Então eu resolvi usar molduras nas fotos verticais, horizontais e nas quadradas Então eu tenho que pensar num mix assim bem maluco de fotos pra conseguir fazer essa estrutura E aí pra eu conseguir organizar essa estrutura do feed Gente, eu recorri a papel e caneta Sério, foi super assim difícil entender quantas fotos de cada eu ia precisar Pra o feed ficar arrumadinho mesmo Então eu fui lá mesmo na canetinha E depois eu passei pro app que me ajuda a organizar as fotos No fim do vídeo eu vou mostrar pra vocês qual app que eu uso e como que tá a organização do meu feed lá no app Mas antes vamos falar sobre as fotos em si Ficou assim As fotos quadradas tem só uma moldura branca Também já vou mostrar como que eu faço essas molduras E as horizontais e as verticais tem a foto principal dentro da moldura branca E um fundo com uns chans, né? Uma das meninas que eu vi que usa moldura com uma foto atrás Deixa as fotos de fundo bem coloridas E eu imagino que ela faça isso usando um aplicativo chamado Glitch Que tem pra iOS e pra Android Então se vocês quiserem copiar ela dá pra fazer isso Mas eu queria que as minhas fotos fossem um pouco mais sóbrias Pelo menos nessa parte do fundo Então eu tô usando dois aplicativos pra fazer isso Então vamos lá, vamos começar do começo Primeiro eu escolho a foto que eu quero publicar Então vamos usar essa aqui como exemplo Pra edição dessa foto eu fui e eu abri o Snapseed Gente, o Snapseed é um dos apps que eu mais amo Ele é um app feito pelos desenvolvedores do Google E ele é gratuito pra iOS e pra Android Ele tem tipo todas as funções de um bom editor de foto que você precisa Então eu fui e eu abri o Snapseed E eu achei essa foto aqui Que é a foto que eu quero usar Aí eu tô fazendo a foto principal, tá gente? Então a foto principal fui lá aqui em Tools ou Ferramentas O crop que eu tô usando pra essas fotos é 3x2 Que a foto fica retangular Então as fotos na vertical vão sempre ser nesse padrão 3x2 Aí fui lá, dei o crop que eu queria Volto aqui em Tools, em Ferramentas Frames E aí eu escolhi esse framezinho aqui, o número 9 E coloco um frame com espessura de 5 Por que 5? Não sei 5 me pareceu bom na hora Fui com 5, vou com 5, beleza Beleza Aqui exporta a foto Pronto, salvei, certo? Agora a gente vai fazer o fundo da foto Gente, esse é o jeito que eu faço o fundo da foto Tem outro jeito de fazer Como eu falei, eu já vi gente fazendo no glitchê Que fica super colorido, fica lindo Mas eu gosto assim Então eu abri a foto original de novo Sem a moldura Então a foto que eu usei pra pôr a moldura antes de pôr a moldura Ficou claro? Beleza Aí volto aqui, vamos pra Tools mais uma vez E eu gosto de usar essa ferramenta aqui chamada Double Exposure Por que que acontece? Ele cria mais uma camada Ó, eu escolho uma foto E ele cria mais uma camada dessa foto Olha que legal que fica E aí gente, você pode super brincar com a dupla exposição Tipo aqui eu pus uma só Mas dá pra você pôr, tipo, várias camadas Tipo uma coisa que é super legal É você pegar a foto anterior do seu feed E misturar aqui no bolo, quer ver? Tipo isso Aí beleza, vamos exportar essa foto De novo, salva lá no seu rolo de câmera Beleza, segunda parte Vamos abrir o app chamado InShot Gente, eu já falei sobre InShot no vídeo da Carla Lemos Do feed dela, que é mara e eu amo E ela usa super esse app Então já fica a dica Se você não viu o vídeo Ele tá aqui Então vamos lá Abre InShot InShot Nossa, dá vontade de beber, né? Uuuuh, InShot! Concentra, Luciana, que ainda é quarta-feira! Beleza Abre a foto E aí você vai abrir a foto com a moldura Então a primeira que a gente editou Tá? Aqui, ó Aí você vai ver Que ele coloca já, tipo, umas coisas no fundo, assim Primeira coisa Vamos setar o tamanho do fundo Eu tô usando a foto 4x5, lembra a original E o fundo também 4x5 Por que 4x5? Esse é o tamanho padrão da foto vertical no Instagram Então eu vou lá Coloco o canvas 4x5 E daí eu dou uma diminuidinha na foto original Que é pra ter espaço Atrás, entendeu? Pra dar pra ver o fundo Então beleza 4x5 Daí eu diminuir Vai 15% Por que 15%? Não sei Na hora achei que fosse um número legal Combinou com o 5% ali do frame Tudo certo Tá, eu dei ok aqui E agora, gente Eu vou aqui nesse ícone BG Background Que é onde eu vou escolher a foto que vai no fundo Que é qual a foto que a gente acabou de fazer Com a dupla exposição, lembra? Tiro aqui o blurzinho que ele dá automaticamente E pronto! Ah, fica maravilhoso! Aí, gente O processo pras verticais E pras horizontais E pras quadradas É todo o mesmo Quadrado eu só coloco o frame Na foto quadrada Sem nenhuma coisa no fundo E na vertical Eu faço a mesma coisa Só que no padrão horizontal Então Um fundo 4x3 Com a foto em cima 4x3 E fechou balão Aí Agora é o pulo do gato Você vai ter que se organizar Antes de postar, gente Então É aqui que entra a parte Do app de organização Eu tô usando esse app aqui O Preview App E nele Já tá Todas as fotos que eu publiquei Recentemente no Instagram Pra eu ver como tá ficando E as fotos que eu já Fiz a edição E que eu já salvei aqui Então Ó Se eu quisesse publicar Essa foto que a gente acabou de fazer É que eu já publiquei ela, tá? Mas Eu editei ela de novo Com vocês Então vamos colocar aqui Essa última foto que a gente acabou de editar Tá Tá aqui E já acrescentei ela aqui Na minha listinha de fotos Aí O que eu terei que fazer É só colocar ela no lugar certo E pronto, gente Eu já consigo ver como que meu feed Ficaria Se eu fosse publicar essa foto Mas como eu já publiquei ela aqui Eu não vou publicar ela de novo No caso Como eu já editei várias outras fotos Eu posso escolher uma outra Tipo essa E publicar E gente É isso É incrível É mara Então assim Faz Coisas criativas no seu feed Gente É super fácil É só você tipo Usar a imaginação Pegar referências legais Baixar uns apps E bora E eu acho que assim No próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês Algum app Pra usar No fundinho da sua foto Se você quiser deixar ela Tipo Diferentona Incrível Não igual a minha Com a dupla exposição Outras opções O que vocês acham? Vamos? Então A gente se vê amanhã Com opções de apps Pra colocar no fundinho Beleza? Até mais, gente Um super beijo pra vocês Eu amo vocês Eu quero todo mundo aqui Com um feed incrível Lindo Super mega famoso Na internet Então se você gosta desse conteúdo Não esquece Deixe seu like Deixe seu comentário Me conta Como que você quer deixar O fundinho da sua foto Pra eu já dar o app certo Pra você E não esquece de compartilhar Esse vídeo Com os amigos Com a família Com os profs Com todo mundo E a gente se vê na próxima Beijo, tchau!